Liga, desliga, faz-me voltar. Liga, desliga, onde vais? Liga, desliga, faz-me parar. Liga, desliga o coração. Liga, desliga, faz-me voltar. Liga, desliga, onde vais? Liga, desliga, faz-me voltar. Música 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 Mas eu consigo tudo E mesmo no escuro Virei sempre cá Virei sempre cá Para ordeñarla junto ao corral Sonriendo a veces a la mochacha Que de la piedra pasa el futuro Un campesino de buena facha Casi en cuclillas E buscas refugio Dos latidos de un viejo amor E o coração Bombea adrenalina Morrendo tus pies Caos total Queres seguir andando Pero tropezás Me nauči da vidam svoja No saka mi se sim samo tvoja Me nauči da vidam ta Štok je samanka Iskrajna Me nauči da vidam svoja No saka mi se sim samo tvoja Me nauči da vidam svoja No saka mi se sim samo tvoja No saka mi se sim Why do you have to be a heartbreaker? Isn't a lesson that I never knew Gotta get out of the spell That I'm under My love for you No saka mi se sim samo tvoja No saka mi se sim samo tvoja No saka mi se sim samo tvoja Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri